Olá, meninos e meninas! Então, hoje, especial dia das mães, né? Eu quero desejar a todos um feliz dia das mães. Apesar de eu não ter a minha mãe comigo, o primeiro ano que eu passo sem a minha mãe, que Deus a recolheu para si. Mas eu não tô triste, não. Eu tô feliz porque eu sei que agora sim ela tá bem melhor, porque antes ela não tava bem. Agora eu sei, tenho certeza que ela está bem melhor, melhor do que nunca. E é isso aí, gente. Eu fiz um pequeno café da manhã aqui pra mim e minhas filhas. Aí a gente... um pãozinho, né? Aí fiz essa pequena mesa posta aqui. Eu comprei esses essas xícaras lá na casa de 13 reais e acrescentei aqui na mesa um pãozinho, né? Francês, café. O café já está doce. E ficou assim a minha mesinha simples. Eu coloquei esse porta guardanapo aqui, que eu mesma fiz. e o guardanapo também. E é isso aí, gente. E eu desejo a todos um feliz dia das mães. Mais uma vez, né? Porque mãe, a gente tem que dar valor, né? sempre, sempre. E dizer também que dia das mães é todo dia, né? Todo dia é dia das mães. Mas hoje em especial, né? E a gente nessa quarentena... Mas enfim, né? Mas a gente vai sobrevivendo. E aí 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 e ao meio da mesa eu ao meio da mesa coloquei essas flores naturais aqui, eu peguei lá embaixo no jardim e ficou assim vou usar os copos né aí tem o suplá com a capinha de tecida que eu mesma fiz guardanapo e ficou assim a minha mesinha bem simples aí eu coloquei essa toalha de mesa aí por cima né pra quebrar um pouco da mesa azul aí eu coloquei essa toalha em cima, é branca aí armei a talba de passar forrei ela aí e coloquei o almoço aí pra servir e tem o pudim também que a minha filha Isabela fez o pudim fez o estandanofe eu ajudei algumas pequenas coisas mas no pudim não ajudei não pratinho de sobremesa e essa é a visão que eu tenho da minha mesa aqui com a hora do almoço e é isso aí gente mais uma vez feliz dia das mães que Deus possa abençoar a todos e eu agradeço e obrigado e tem foto lá no meu instagram lá mesa posta criativa tem bastante foto vocês possam passar lá e é isso aí pessoal tchau 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 tchau